E aí galera, hospital do Rocio, aonde está minha esposa ali em recuperação de uma cesariana. Logo à frente aqui do hospital, uma lagoa. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Incrível Rede. Então hoje eu estou aproveitando aí que estou de acompanhante com a minha esposa ali. Hoje é o terceiro dia, provavelmente agora ela vai pegar alta, agora o médico está lá conversando com ela. Eu aproveitei para vir dar uma pescada aqui galera, viu? O pessoal pescando aqui, sabe né como é que é pescador, nunca abandona as traias né? Minha traia estava dentro do carro ali. E eu vou dar uma pescada ali galera, viu? Os pescadores pescando tilapia aí. Acompanhe o vídeo aí se vocês gostarem. Deixe aquele like. Quem não é inscrito se inscreva no canal e aperte o sino de notificações para receber mais vídeos. E é isso aí, vamos no vídeo. Vamos ver se tem boas ações aí, beleza? Vamos nessa, porque anzol fora d'água não pega pí. E esse daqui é o lugar onde eu vou pescar. Aqui eu estou na cidade de Campo Largo, em frente ao Hospital do Rocio. Quem quiser estar vindo aqui pescar uma tilapinha aí da região, fica à vontade que é liberado. Em frente ao Hospital aí galera, beleza? Tem bastante pescadores aí. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 tô usando meio verde, galera só o meio verde hoje e a ceva a de sempre, ração de coelho no fundo beleza? olha aí, pessoal não é que o lugar é bom mesmo, rapaz? olha, crescendo a criança, olha olha que maravilha que tilapia gorda, rapaz vou pegar ela aqui, eu vou soltar ela mesmo se escapar, então já tá registrado olha que maravilha rapaz que legal, gostei Deus é tão bom que até no dia de vir cuidar da minha filha recém-nascida me deu a oportunidade de ficar aqui fazendo o que eu gosto aí como eu vou lá pra dentro do hospital eu vou soltar, ó vou embora isso aí vamos continuar tô riscando agora ah Cansaiada vem aqui estrovar Cansaiada vem aqui Olha que filho da mãe Ah meu Deus do céu Faz barulho voga onde É É É É abusado né moleque A pedra na cabeça vai ver É É É Então Lá eu tava olhando lá Tem bastante capinho Acho que eles pescam no capinho lá Olha aí ó Filha da manhinha só as pequenininhas Porque as grandes vazou se tivesse aí Agora Olha aí galera Tirapinha desse tamanho aqui Tem bastante Tirapinha desse tamanho aqui ó Pra dar um O negócio é partir embora Não saiu nenhuma grande hein Vambora Vambora E é isso aí galera Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui Foi rapidinho Só vem fazer um teste aí Tô me retirando aí Até o próximo vídeo Fiquem com Deus aí galera Tô 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 Obrigado.